Olá, meus amigos, aqui quem está falando é Juscemar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Zezia. E Silas Malafaia vem a público se manifestar sobre a situação da imprensa em favor do PT e contra Bolsonaro. Silas traz um vídeo que realmente vai mexer com as estruturas aí. Não que eu seja simpatizante desse senhor, hein? Não concordo com a atitude dele. Mas quando se fala a verdade, se fala bem, a gente tem que realmente aqui compartilhar. E nesse caso, Silas foi feliz no seu comentário. E conosco eu trago os detalhes para vocês e o vídeo já já depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta para todo o Brasil. Obrigado a você que está conosco, já inscrito a esse canal. Seja muito bem-vindo a esta casa também a sua. Você que está passando por aqui e não se inscreveu ainda, venha para cá, venha fazer parte dessa família. Se inscreva e nos ajude a chegar aos 30 mil inscritos. E eu quero muito contar com vocês. Nossas outras redes sociais passam aí notícias gospel. Meus prezados, o Silas Malafaia trouxe uma informação importante aí, né? Sobre a situação aí, ele traz detalhes aí, ele traz prints e informações sobre a questão aí da forma como a imprensa, principalmente a Rede Globo e todos os seus aliados, né? Tentaram durante o dia do dia 12, o dia das eleições, bombardear Bolsonaro e tentar ovacionar Lula, né? Com isso influenciar, é claro, as pessoas a votarem em Lula e não em Bolsonaro. Uma verdadeira vergonha, uma verdadeira trapaça dessa Globo lixo, desse canalha que é o William Bonner e todos os, a sua cúpula ali, né? Enfim, vamos trazer aí a fala do Silas Malafaia. Eu não concordo com esse senhor em muitas coisas que ele faz. Eu não desfaço tudo aquilo que eu falei dele ao longo dessa trajetória. Eu continuo achando realmente a Divec uma seita, continuo achando que a Divec é uma lavagem de dinheiro, continuo achando tudo isso. Porém, esta fala dele é exclusiva aqui sobre a situação da imprensa no dia de domingo, no dia 2, realmente vergonhosa. Essa fala dele é verdadeira e eu quero compartilhar com vocês. Povo abençoado do Brasil, Bolsonaro vai ganhar essas eleições. Divulgue o máximo esse vídeo. Analise comigo. Quatro anos de governo Bolsonaro e um massacre da imprensa, principalmente do Grupo Globo. Olha o que eles fizeram domingo, ontem, no dia das eleições. Eu não vou nem falar de Rede Globo. Um massacre o dia inteiro. Eu printei o online, o Globo online, a primeira página. Quatro notícias contra Bolsonaro, nenhuma a favor, meio-dia e 45. 16h55 eu printei de novo. Seis notícias contra Bolsonaro e uma mais ou menos. Fora isso, a manipulação bandida dos institutos de pesquisas contra Bolsonaro. No sábado, eu denunciei a manipulação das pesquisas. Oito horas da noite no Twitter. Vamos ver agora a safadeza? Os votos válidos. Pesquisa de sábado. Governador de São Paulo. Olha o que eles disseram. O Datafolha. O Haddad vai ter 39, Tarciso 31. No IPEC Haddad 41, Tarciso 31. Olha a virada e a lavada do Tarciso. Olha como é que terminou. Tarciso 42, Haddad 35. Rio de Janeiro. Eles não conseguiram perceber que o Castro ia vencer o primeiro turno de lavada. Olha a pesquisa de votos válidos. Está aqui o Datafolha. Castro 44, Freixo 35. O IPEC Castro 47. Freixo 28. Olha a lavada. Olha a lavada. Resultado. Castro 58 e Freixo 27. Agora vamos para a cereja do bolo da safadeza da manipulação. presidente da república. No sábado, votos válidos. Datafolha. Lula 50, Bolsonaro 36. IPEC. IPEC. Lula 51. Bolsonaro 37. 14 pontos de diferença. Olha o resultado das eleições. Lula 48,43. Bolsonaro 43,20. Gente, todo mundo sabe que muitos votam naquele que está na frente ou que pode ganhar no primeiro turno. bandidagem safadeza para induzir e manipular o povo. Povo abençoado do Brasil. Isso é extraordinário. Bolsonaro derrotou Globo, imprensa militante, institutos de pesquisa. Estão desmoralizados. A opinião deles não vale nada. Bolsonaro vai ganhar essas eleições em nome de Jesus. Mais de 30 milhões de pessoas não foram votar. O povo brasileiro é honesto. Não suporta ver essa safadeza. Não vão vencer essa eleição. Essa cambada que deitou e rolou no dinheiro público. Essa cambada que representa o governo mais corrupto da história política do Brasil. Eles vão ser derrotados no segundo turno. Bolsonaro vai vencer essas eleições. A mentira não vai prevalecer contra a verdade. Deus abençoe você, sua família. Deus abençoe o Brasil. É isso aí que o Silas Malafaia trouxe essa situação vergonhosa da imprensa. Concordo com ele plenamente em todos os sentidos. Realmente é isso que acontece no Brasil. Deveria haver uma lei para que as pessoas tivessem um pouquinho de ética, pelo menos, responsabilidade. Eu acompanhei toda a votação, toda a apuração das urnas através da Record News. Que não são tendenciosos, são profissionais. Realmente que não dá para ter esse profissionalismo na Globo. Para mim, a Rede Globo, para mim, no meu conceito, é a pior emissora de televisão que tem. Eu não assisto, não assisto ela. Esse é um zelo que eu mesmo tenho, tá? Se você quer assistir, você assiste. Eu não assisto por questão de zelo. E assisti a Record News e trouxe realmente uma informação muito precisa e muito profissional desses caras do profissionalismo. E todo mundo que entende um pouquinho de jornalismo, seja aqueles que fizeram faculdade ou aqueles que fizeram apenas um curso, como eu fiz, sabe que jornalismo é coisa séria e você está ali influenciando outras pessoas. E, realmente, o lixo da Rede Globo já passou dos limites, né? Está na hora, realmente, de alguém fazer alguma coisa aí. Parabéns, Oscilas Malafaia, pela sua fala. É o que nós também entendemos, é o que nós também achamos. Vamos indo. Mas voltaremos a qualquer momento ou diariamente com informações precisas para vocês. E lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo. Mas tenha certeza, na Terra haverá um canalha a menos. Meu nome é Juscemar Moraes e não esqueço a minha voz e a sua voz. Você pode contar comigo. Encontro no Instagram. Estou lá trazendo informações para vocês, postagens. E também você conversa comigo lá no direct. O link está aqui na descrição do vídeo. Vamos indo. Nós voltaremos sempre às 10 da manhã e às 8 da noite com mais informações do Mundo Gosto para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Rumo aos 30 mil inscritos.